Eu me empenhei para que a gente não deixasse passar essa oportunidade de mostrar à sociedade que aqui dentro do Senado nós estamos atentos e estamos preocupados com a desqualificação da política e isso não pode mais continuar. Foi por isso a razão que me levou a trabalhar, conversar com meus pares, conversar com um e com outro em busca de mais assinaturas. E dentro do meu partido a decisão foi tomada no bloco, tanto eu como senador Valadares, somos do PSB e juntos decidimos assinar e propor essa medida para que vá para a comissão. E também trata-se de uma medida autoritária. O presidente da comissão de ética, que já está há mais de 10 anos na frente dessa comissão, não tem o direito de esquecer que existe um plenário. Não custava nada consultar o plenário. Portanto, a atitude foi tomada também para combater o autoritarismo e o mandonismo aqui dentro do Senado.